Muitos multimilionários têm tentado, ansiosamente, descobrir como sobreviver ao colapso social ou planetário. Pelo menos é o que garante o renomado intelectual nova-iorquino Douglas Huxthoff. Em seu livro Sobrevivência dos Mais Ricos, fuja das fantasias dos bilionários tecnológicos em tradução livre, lançado em 2022. A Nova Zelândia é o destino mais requisitado pelos ultra-ricos, que pretendem renascer das cinzas da civilização. Vários multimilionários estão preparados para voarem para a Nova Zelândia em seus jatos particulares, caso algo terrível aconteça. A coisa está tão séria que o CEO do red Steven Huffman disse ao The New York em 2017 que sua decisão de submeter-se a uma cirurgia ocular não foi por conveniência ou razões estéticas. Ele queria, na verdade, melhorar suas chances de sobreviver a uma catástrofe. Segundo ele, se o mundo acabasse, ou se estivesse problemas, conseguir lentes de contato ou óculos seria um grande problema. Sem isso, ele estaria acabado, explicou. Steve Huffman revelou que sua principal preocupação era o colapso temporário de nosso governo e estruturas. Por via das dúvidas, ele disse que tem algumas motocicletas, armas, munições e comida. Acho que, com isso, posso me esconder em minha casa por algum tempo, concluiu ele. Huffman estimou que cerca da metade dos multimilionários relacionados à tecnologia estão, pelo menos, parcialmente preparados para o dia do juízo final. Mas há quem pense em uma escala bem superior e menos bunker na Terra. Elon Musk, dono do X, antigo Twitter e da Tesla, entre outras grandes empresas, está convencido da necessidade de colonizar Marte para preservar a humanidade. Em 2018, ele afirmou que planeja gastar metade de sua fortuna para garantir a continuação da vida de todas as espécies, Caso a Terra seja atingida por um meteoro, ou se a Terceira Guerra Mundial acontecer e nós nos destruirmos. Jeff Bezos, outro multimilionário obcecado pelo espaço, informou à revista Wired que a Terra está a ficar sem recursos e a catástrofe é inevitável. As pessoas apreciarão nosso trabalho, disse ele. Quando a devastação da mudança climática, recursos esgotados e a irrespirável chegarem, a hora de descartar o planeta será inevitável.